Te Amo Te Amo E não canso de repetir Que para sempre vou te amar O que eu tenho em mim É um presente de Deus Te Amo Te Amo Mais do que posso descrever Te Amo Esse é o som do que eu sinto por você Te Amo Te Amo Mais do que alguém jamais te amou Te Amo E você é o que me move o som do amor Eu Amo 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 Eu Amo